Oi meus amores, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu finalmente vou fazer o tour pelas minhas penteadeiras. Essa aqui é de maquiagem e a outra aqui é de cabelo penteado, enfim, essas coisas. Faz um tempo que eu tô pra trazer esse vídeo aqui pra vocês. E na última semana eu postei o tour pelo novo ateliê. Sim, estamos de novo ateliê, se você não tá sabendo ainda. E algumas pessoas me lembraram, é, a Fili faz o tour pela penteadeira, faz o tour pela penteadeira. Então hoje eu vim trazer o tour pela penteadeira pra vocês. Já clica em gostei se você gostou, ficou feliz por eu ter trazido esse vídeo. Se inscreve aqui abaixo no canal e vamos acompanhar. Antes de começar eu queria falar que todos os móveis do ateliê, inclusive as penteadeiras, são da maçonaria Ampla Forma, que é a maçonaria do meu pai. Eu vou deixar, eles fazem móveis planejados, sobre medida, de todos os tipos. E tudo que é coisa eles fazem. A ring light minha que tá aqui atrás também foi feita por eles. E se você se interessar em fazer algum móvel aí pra sua casa, planejado, uma penteadeira igual a minha, vou deixar o contato deles aqui embaixo pra você fazer o seu orçamento, enfim, se você quiser, tá bom? Então agora, vamos lá ver a penteadeira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, gente, como vocês viram no tour aqui pelo ateliê novo, eu tenho duas penteadeiras. Eu já tinha mandado fazer, eu vendi aquela outra que eu tinha, que eu tinha mostrado pra vocês. E mandei, pedi pro meu pai fazer duas pra mim, aquela lá do canto e essa daqui. Essa daqui é mais pra fazer cabelo. Ela tem uma cadeira, só que a cadeira eu mandei reformar, então por isso que ela não tá aqui ainda. Então, essa daqui eu uso mais pra cabelo e a de lá do fundo, que tá com a iluminação, eu uso pra fazer maquiagem. E eu tenho usado pra fazer maquiagem com uma maca. Muita gente me perguntou lá no Instagram como tem sido usar maca no nosso grupo do WhatsApp também, como tem sido usar maca, se eu tô gostando. Eu tô gostando bastante, gente. Eu acho muito confortável pra fazer maquiagem e as sobrancelhas. A cliente fica tão aconchegante aqui que chega e dorme. E ela é uma maca dobrável, vou mexer nela pra vocês verem como que é. Mas ela deita tudo e sobe ali o pé, então se eu quiser deixar ela retinha pra fazer depilação ou outras coisas dá pra fazer tranquilamente. E tem várias posições aqui atrás, ó, pra regular ela, tá bom? Então eu acho super bacana. E aí como eu tenho a cadeira daqui, que tá na reforma, pra fazer penteado, então pra mim tudo bem, entendeu? Então quando eu vou fazer maquiagem na cliente eu faço ali, quando é pra fazer cabelo eu faço nessa daqui, tá bom? Então agora eu vou mostrar primeiro essa penteadeira pra vocês, que eu acho que é a que vocês estão mais curiosas de ver. A iluminação dessa penteadeira, gente, ela é feita de LED, tá? A gente tem aqui um acrílico leitoso e o LED aqui dentro. Só que eu achei que não ficou tão forte quanto eu preciso, quanto eu gostaria. Então eu vou ter que trocar o LED. Eu coloquei um super LED aqui, desses que a gente usa nas iluminações normais, e ficou um pouco fraco, então eu vou ter que trocar o LED que vai aqui dentro, tá? Mas eu optei assim porque eu queria dar aquele mesmo efeito das ring lights, enfim. Mas no final das contas acabou ficando muito fraco, e eu vou precisar investir um pouco mais nos LEDs. A outra penteadeira que eu tinha, ela era efeito camarim, tipo que nem esse ring light aqui. Então eu vou trocar os LEDs, depois eu conto pra vocês se deu certo, tá? Por isso que eu nem coloquei iluminação nesta outra ainda, porque como não deu certo nessa, eu falei assim, ah, então eu não vou gastar o mesmo LED pra colocar nessa. Vou comprar o outro, e aí eu já coloco o outro aqui também, tá bom? Então, gente, eu vou começar a mostrar pra vocês as coisas dessa penteadeira. Primeiro eu vou mostrar o que tem aqui em cima, que é pouquinha coisa. Tem ali um vaso de flores, as florezinhas que eu comprei na 25 de março, o meu jarrinho novo. Tem aqui o porta-cotonete e algodão ali. Do outro lado temos pincéis. Todos os meus pincéis ficam ali em cima. Eu sei que tem gente que fala assim, ah, não deixa assim, porque pega pó, não sei o que, gente, não dá tempo, sabe? Eu uso todo final de semana, então eu lavo todo final de semana, então não dá tempo de pegar pó, não, tá? Fica tranquila. Então, eu uso muito, os pincéis eles ficam ali em cima, tá bom? Em cima daqueles potinhos. Aí agora vamos pras gavetas. Vou mostrar pra vocês, começando por este lado, aqui. As gavetas estão mais ou menos na ordem que eram as outras, os produtos e tal, que era a outra penteadeira, porque eu quis deixar mais ou menos igual pra não ficar tão perdida, né? Porque eu já tava acostumada com aquele esquema lá, então assim eu achei melhor. Então eu vou começar com essa gaveta. Ó, ela tá, as divisões são um pouco diferentes da outra, porque eu preferi que ela fosse mais funda pra caber corretivo em pé, assim, por exemplo. Esse lado aqui tem só máscaras de cílio, tem muitas máscaras de cílio. Tem aqui desde Dylos até MAC, Beauty, Big Bang, que eu uso bastante. Eu adoro aplicador dessa máscara. É, Vult, enfim. É, esse daqui que é da Belly Angel, enfim. Tem várias máscaras de cílios. Nesse compartimento eu tenho só corretivos. Então eu tenho corretivo da Natura, Maybelline, é, Ruby Tracta. O que mais aqui? Isso é igual, Ruby Rose, Ruby Rose também, enfim. Vários corretivos, Mary Kay, tá? Então tem vários tipos de corretivo aqui nessa gaveta. Nessa outra gaveta as coisas estão meio misturadas, mas basicamente o que tem é essas colas de cílios, que são as que eu mais uso. Essa daqui da Atelier Paris e essa da Duo. Tem também acessórios de cílios, tipo esse, que é pra que eu coloco cílios pra poder secar. Esse aqui que é pra uma pinça de aplicar cílios. Tem também apontador. Tem também o Stop Crease, que eu uso bastante agora nas minhas maquiagens. Eu deixo aqui junto com as ponteiras dele. E tem cola de glitter. Tem essa aqui da Benay. E tem essa aqui da Miss Lari, que é super parecida, gente. Eu comprei pra testar e elas são bem parecidas, tá? E também tem aqui perdido um Duraline da Inglot, tá bom? Aqui tem delineadores líquidos. Tracta, Vult. Esse aqui é o que? Belly Angel. Esse aqui é o que? RK By Kiss. Enfim, delineadores líquidos. Inglot, delineador em gel. E Mary Kay delineador em sombra. Nessa daqui também tá um pouco misturado. Eu tenho alguns potencializadores de sombras da Bittar, que eu não tenho usado muito, mas eles estão aqui. Tem o branco, tem o bege e tem o preto também, que deve estar perdido por aí. Esse aqui é um diluidor da Miss Lari, que eu comprei pra testar também. Ele é bom, deixa um pouco resistente os produtos, mas não deixa a prova d'água, tá? Mas ele é bem legal. E tem vários lips labiais aqui, que eu uso bastante também, sempre dá a sua lab da cliente. Tem também um esfoliador labial, esse aqui é da Colors. E perdido aqui, tem uma camuflagem da Maquia. Tem que arrumar outro lugar pra colocar ele, mas ele fica aqui, que ele é bem grandão, com bastante espaço na cabeça de pouca coisa. Vindo pra trás aqui, tem só sombras unitárias e duos de sombra, de sombras que eu gosto de usar. Tem da Vult, tem da Dylos, enfim. Tem da Revlon, tem um zinho vertidinho aqui da Revlon, enfim. São sombras duos e sombras unitárias. Nessa parte eu tenho só coisinhas de sobrancelha, essa daqui vocês viram que eu acabei de colocar. São as duas pastinhas da Focalorie, de sobrancelha. E tem os kitzinhos de sombras, de sobrancelha. Então tem esse aqui que é da Miss Lari, da Ruby Rose, da P&W, enfim. Tem esses que ficam aqui nessa gaveta, tá bom? Nessa parte de trás eu deixo só glitter, gente. Tem vários glitters, tem glitters da Bittarra, tem glitters da Colormake, tem glitters da Zanf, enfim. Tem vários glitters, são só glitters da Colorm, enfim. Tem vários glitters aqui. Nessa de trás eu deixo só pigmentos e asas de borboleta, que eu tenho a maioria só da Bittarra. Então ficam aqui nessa parte. Aqui tem muitas sombras líquidas, que eu fiz a louca das sombras líquidas e comprei várias. Então aqui tem da Dylos, tem da Estila, da Tango, tem essa aqui da Ricoche, enfim. Sombras líquidas. Esse aqui na verdade é um gloss da Miss Lari, mas ele é um gloss com brilho e eu usava ele bastante como sombra. Porque olha que lindo que ele é. Ele tem um brilhozinho bem bonito. Então eu usava bastante ele como sombra, acabei deixando aqui, tá bom? E aqui na frente dessas sombras líquidas, eu deixei meus lápis de olhos. Lápis de olhos, lápis em geral, lápis de olho de boca, delineador em caneta também. Eu deixei aqui porque foi o único espacinho que sobrou colocar eles, então eu deixei aqui nessa parte, tá bom? Então essa é a nossa primeira gaveta, vamos pra próxima. Nessa segunda gaveta, gente, eu coloco só coisas de sobrancelha, só os produtinhos que eu uso. Então aqui eu tenho luva que eu uso, minha máscara que eu uso pra sobrancelha e também uso pra maquiagem. Tem cotonete, lâmina e as minhas pinças. Tenho dois pacotinhos, eu sempre deixo um estoquezinho aqui. Mas também tem as pinças que eu reutilizo. Na verdade essas aqui estão pra esterilizar, porque foram dos últimos meses aí, do final do ano e tal. Eu deixo aqui, ó, tem várias aqui. E depois eu esterilizo e as que dá pra usar eu uso, as que não dá, eu vou juntando pra levar no ferro velho. Teve muita gente que me criticou no vídeo sobre sobrancelhas quando eu falei do meu material, porque eu disse que eu descartava as pinças, né? E aí eu parei pra pensar que realmente é muito poluente, olha o tanto de pinça que eu usei, só em tipo, uns dois meses, é muita coisa. Então, eu hoje em dia, eu faço isso, eu esterilizo, reutilizo. E o que não der pra usar, porque às vezes ela fica, estraga, sabe? A pontinha dela fica ruim. Eu junto pra levar no ferro velho, porque daí lá eles reciclam, tá bom? Então, tem aqui, ó, bastante pinça. Aqui atrás tem as coisas da sobrancelha também, então tem os meus, as minhas renas, estão aqui atrás. Tem esse creminho que eu uso na sobrancelha, tem o navalhete, tem o paquímetro, tem os lápis, enfim. Tem as coisas de sobrancelha, no geral, estão aqui nesta gaveta, tá bom? Agora vamos pra do meio, que tá abrindo sozinha. Então, essa é a gaveta do meio, ela tá até um pouco mais vazia, porque eu andei fazendo vários desapegos no Instagram. Inclusive, se você não me segue, vai lá me seguir, que tá tendo um sorteio de desapego lá, e de coisas novas também. Sorteio bem bacana de começo de ano. Então, vai lá me seguir e vai participar, tá bom? Vamos lá. Essa primeira parte aqui tem só batons. Tem um lip aqui perdido, vou botar ele pra cá. Mas aqui é só batom. Mas eu não tô gostando muito do jeito que tá, porque a gaveta é bem funda, bem funda. E tá um em cima do outro e eu não consigo ver todos. Então, eu acho que eu vou mudar isso aqui. Vou colocar de uma outra forma, mas por enquanto tá aqui todos os meus batons. E aí, quando eu tenho que pegar um, eu fico aqui tirando um por um, pra ver os que estão embaixo. Então, aqui só batom. Essa de trás eu tenho várias paletinhas. Tenho essas aqui da Ruby Rose, que tem resenha no canal pra vocês, de corretivo. Estão meio que aposentadas aqui, mas estão aqui. Aqui atrás tem só paletas de contorno, de iluminador, essas coisas. Então, tem essa aqui da Revolution, Makeup Revolution, que é de blush. Tem outra que é só de contorno. Na verdade, isso não é só blush. Tem blush, tem iluminador, tem contorno. Tem um pouco de tudo nessa paleta. Essa daqui é só contorno e iluminadores, ó. Tem também uma deles que é de sombras. Essa marca é muito boa, gente. Os produtos são bem legais. E tem também as paletinhas aqui da Ruby Rose, ó. Essa daqui que é de contorno e blush. Essa daqui que é de iluminador, que eu gosto bastante. Nessa do meio, eu tenho mais paletas. Paletas de sombra. Então, aqui eu tenho essa que eu gosto muito. Da In Magic. Eu amo essa paleta, ela é muito pigmentada. Tem essa paleta aqui, que é de corretivo. Mas ela tá aqui, porque ela é bem grandona. Eu culpo um espaço. Essa é a única gaveta que dava ela. Ah, deixa eu falar pra vocês qual que é a numeração dela. Gente, muita gente me perguntou e eu fiquei de falar e acabei esquecendo. Deixa eu ver aqui, ó. Pior que eu não sei como é que faz pra ver a referência. Será que é isso aqui, ó? Vejam aí o que tá escrito. Essa é a minha paleta. Da Criolã. Ó, essas são as cores dela, tá? Eu sinto um pouco de falta de tons mais claros. Pra quem é bem branquinha, sabe? Mas pra pele morena é bem legal. Tá bom? Outra paleta que tem aqui que eu uso muito, que eu amo. Demais, de paixão. Essa paleta aqui da Duda Fernandes, pra Arela Makeup. Que eu amo, amo muito, gente. Olha o buraco que já tá aqui nessa daqui, que eu uso bastante. Esse preto também é muito bom. Enfim, eu gosto muito dessa paleta. E ela tá até na caixinha, porque, né? Muito amor. E ela fica aqui também. Aqui eu tenho dois produtinhos. Esse daqui que eu não uso muito, que é o Magic Fix da Ruby Rose. Eu achei que deixou a minha pele muito oleosa, então eu não tô usando. Mas ele tá aqui, ele ocupa um espaço. A caixa dele é muito bonitinha, por isso que eu deixei na caixa. E esse produtinho que eu tenho usado bastante, quero até trazer uma resenha pra vocês. Que ele é pra alterar o tom da base, sabe? Eu achei que é bem bacana, funciona. E não deixa a base, tipo, oleosa ou com menos durabilidade. Ele é da Face Beautiful. E eu tenho usado muito, principalmente, o clareador. Até em clientes eu usei e deu super certo. Então eu quero trazer depois uma resenha mostrando com detalhes pra vocês. E ele tá aqui. É super baratinho e tá me salvando em várias ocasiões. Aqui atrás eu tenho nessa parte só paletas maiores. Então tem essa paleta de iluminadores da Huda Beauty, que eu amo os iluminadores dela. Tem essa daqui da In Magic, que eu também amo. Essa paleta, ela é muito, muito, muito pigmentada. Eu gosto bastante. Tem essa daqui da Miss Rose. Miss Rose, enfim. De iluminadores também é muito pigmentada e muito boa. Essa outra aqui eu comprei no AliExpress, mas eu não gostei muito. Ela veio até meio estragadinha, ó. Aqui, essa parte. Achei ela bem fraquinha. Mas é bem bonita. Tá? Tem aqui também minha paleta da Katarina Hill. Que tá meio aposentada, mas eu usei muito essa paleta, gente. Ela é muito boa. Tá bem estragadinha, coitada, ó. Toda quebrada. Enfim, mas ela tem uns 2, 3 anos essa paleta comigo. Tem essa, que eu acho que foi da Pink Gloss, que eu comprei. Tem essa outra. Enfim, tem as paletas da Ruby Rose de contorno e pó, que eu gosto bastante e uso muito. E minha plaquinha de misturar base, enfim, colocar produtos. Então nessa parte é isso. Eu tô bem compacta, gente, porque eu fiz vários desapegos. Vão lá ver as coisinhas que estão nos desapegos de maquiagem lá no Instagram, tá bom? Então, a gaveta do meio é isso. Tem mais batons na outra penteadeira. Eu vou mostrar pra vocês, porque aqui não cabia tudo, né? Vamos pra gaveta da lateral. Esta gaveta é a gaveta de bases e pó. Vamos começar por esse lado. Aqui eu tenho as bases da MAC, tá? Eu comprei esse pump diferente, porque era mais barato. No mercado livre. Então elas ficam aqui. Aqui eu tenho outra base da MAC, que tá fechadinha. Aqui as bases da Atelier Paris, que estão uma em cima da outra, porque elas não cabem em pé. Então ficaram aqui na caixinha. Eu gosto tanto da caixinha, porque eu deixei as caixinhas. Aqui também eu tenho diluidor da Ana Paula Marçal, que eu uso muito nas bases. Tem também este daqui, o primer da Revlon, que é o que eu mais uso. Eu amo esse primer, eu tô amando muito. Foi indicação de uma amiga maquiadora. Eu tô gostando, porque ele adapta super bem em várias peles. Amei esse primer. Tem também esse Avon, né? O Magix da Avon, que também é muito bom. Tem o da Ruby Rose, que eu uso mais em mim. E tem este produtinho que eu misturo com a base da Atelier Paris, que eu já mostrei pra vocês na resenha. Expliquei porquê. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir a resenha sobre essa base da Atelier Paris, tá bom? Aqui atrás eu tenho umas bases da Mary Kay. Não vou abrir a venda toda, gente, porque o tripé tá bem aqui na frente. Mas aqui são só bases da Mary Kay, tá? Que eu ainda uso um pouco em clientes. Essa daqui do meio, são bases que eu uso mais... Algumas eu uso profissional, mas a maioria eu uso mais em curso. Então tem muitas bases da Vult que eu uso em curso. Tem da Ruby Rose, tem até as amostrinhas da Ruby Rose aqui também. Tem da Tracta, essas aqui da... Da quem disse Berenice. Eu gosto muito delas, são bem parecidas com a da Mary Kay. Porém elas são bem sequinhas, não é toda cliente que dá pra usar. Mas eu tenho algumas aqui, tem algumas da Pausa para Feminices. Enfim, às vezes eu uso em clientes também, mas a maioria eu uso mais em curso, tá? Dessa parte aqui. Essa outra parte são só produtos de pós compactos. Então esse é um que eu uso muito, que é o pós solto da Renata Mendes para Aurela Makeup. Que é muito bom esse pós. Então tem vários pós aqui, pós da Vult, pós da Vult também, iluminador da Natura, deu branco no nome. Blush da Vult, pó banana da Vislare, enfim. Tem vários pós e blushes nessa parte aqui, tá bom? As coisas que eu mais uso. Eita, tá caindo tudo aqui. Então agora vamos pra última gaveta dessa penteadeira. Que são só produtos de pele e cílios postiços. Então aqui atrás eu tenho vários kitzinhos de cílios. Eu uso muito esses cílios aqui, gente, da Real Love pra clientes. Que eles são bem fininhos, delicadinhos. Aí quando a cliente quer um negócio mais traveca, eu uso esses outros aqui. Enfim, tem vários tipos de cílios aqui. Meu leque, que eu uso pra secar a rosa da cliente quando eu uso fix. Tem o fix da Ana Paula Marçal, gente. Eu tô amando. Isso aqui é muito, muito bom. Sério mesmo. Comprem porque é muito bom. Tem produtos pra limpeza de pele. Esse é a água micelar, hidratante da Mary Kay. Fixos da MAC. Enfim, são só produtos de preparação de pele e de finalização de pele. Também tem esses lencinhos umedecidos da Ruby Rose que eu uso bastante. pra várias coisas. Pra limpar a mão, pra limpar pincel, pra limpar cliente, pra limpar tudo. Eu uso esses lencinhos. Eles são muito bons. E é isso, gente. É isso que tem nessas gavetas. Aqui em cima também já mostrei pra vocês, né? Agora a gente vai pra a outra penteadeira que é de cabelo. Vou mostrar pra vocês o que que tem lá dentro. Bom, gente. Então tá aí pra vocês as duas penteadeiras. Vou deixar alguns detalhes técnicos, como medidas e outras coisas, lá no post do blog, que eu acho um pouco chato ficar falando demais aqui no vídeo. E ainda mais que eu queria mostrar as duas penteadeiras pra vocês. E também o contato da amplaforma Instagram dele. Isso tudo eu vou deixar aqui no bloco de informações e lá no post do blog também. Caso você queira entrar em contato, fazer o seu orçamento, tá bom? Então é isso. Clique em gostei se você gostou. Se inscreve aqui abaixo no canal. Continue dando sugestões de vídeos aqui abaixo, que eu adoro essa interação com vocês, trazer o que vocês realmente querem ver. Tá bom, amores? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!